A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu acho que não é o que você quer dizer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Não há mais de forma nenhuma. É muito difícil... Tchau. Tchau. Tá bem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aplausos Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,